Neste exercício, eu gostaria que vocês tentassem descobrir a medida do ângulo DEG. Então, tentem descobrir a medida deste ângulo aqui. Sugiro que parem o vídeo agora e tentem resolver sozinhos. Ok, vamos trabalhar nisto juntos. E o que queremos saber aqui é a medida deste ângulo, que é um ângulo inscrito. Nós vemos que o seu vértice está sobre a circunferência. E depois vamos pensar no arco que ele intercepta. E nós vemos, nós vemos que ele intercepta... Deixem-me desenhar estes dois lados do ângulo. Nós vemos que ele intercepta a circunferência nos pontos C e D. Então, ao ângulo corresponde o arco CD. Portanto, a medida deste ângulo, já que é um ângulo inscrito, vai ser metade da amplitude do arco CD. Então, se conseguirmos descobrir a amplitude do arco CD, ficamos logo no bom caminho. Porque depois de descobrirmos a amplitude do arco CD, calculamos metade desse valor e já temos o que queríamos saber. Bem, como já devem ter reparado, existe um outro ângulo inscrito a que também corresponde o arco CD. Temos este ângulo aqui mesmo. Também lhe corresponde o arco CD. Podemos chamar a este ângulo CFD. Este também intercepta o mesmo arco CD. Então, há duas formas de olhar para isto. Dois ângulos inscritos que interceptam o mesmo arco têm a mesma amplitude. E por isso podemos dizer que isto dá... Que estes dois ângulos têm a mesma medida. Portanto, podemos dizer que este também mede 50 graus. Ou podemos dizer... Podemos mesmo descobrir qual é a amplitude do arco CD. É duas vezes a medida deste ângulo inscrito que lhe corresponde. Por isso, a amplitude do arco CD é 100 graus. Duas vezes 50 graus. E depois vamos usar isto e vamos dizer... Bom, se a amplitude daquele arco é 100 graus, Então, este ângulo inscrito que o intercepta vai medir metade desse valor. Vai medir 50 graus. E de qualquer uma das formas obtemos os 50 graus.